E aí galera, fiz um alimentador aqui para os pintinhos, com dois litrões aqui de garrafa PET, para eles pararem de derramar a ração aí que eu coloquei nos potinhos, que seria no caso só o fundo de uma garrafa, e parafusei no canto lá da gaiola, e eles entram dentro do potinho e ficam ciscando, e no final cai tudo para fora da gaiola e eles não aproveitam aí 100% da ração, aí eu fiz esse alimentador aqui, ele é assim, aí é só cortar aqui ó, mais ou menos em um quarto aqui da garrafa, aí eu fiz esses furos aqui, do tamanho um pouco maior da cabeça do bichinho, para ele colocar, só entrar com o biquinho ali né, não ciscar tudo para fora, aí cortei aqui, e daí peguei outra garrafa, virei, tirei a boca dela, e daí colei aqui em cima, peguei o fundo da, quer dizer, é o fundo da mesma garrafa né, aí eu cortei, encaixei eles assim, e fiz uns furinhos para colocar esse palito ó, para mim poder pendurar assim ó, aí eu coloco o palito, usando como tampa, aí é só eu penduro lá, e fica alimentando os pintinhos aí, vai durar uns bons dias aí, até eles comer tudo, são 21 pintinhos que tem lá na, na gaiola, e fica aí a dica aí, com duas garrafas pet, deu para fazer essa, isso aqui, aí aqui é tampado, e lá eu vou pendurar dentro da gaiola assim, para eles poderem aproveitar, é isso aí, então pessoal, de novo aqui no galinheiro, está aí o alimentador, pendurei aqui em cima ó, com um parafuso, deixa eu abrir aqui ó, pendurei com um parafuso, está ali em cima, e eles já estão usufruindo aí do alimentador, olha só como cai fora aqui ó, no potinho aqui, esse aqui é o tanto aqui no chão de ração ó, cai para cá e cai no chão, agora, ali vai caindo, conforme eles vão comendo, vai caindo aqui para baixo, e aí eles vão pegando ó, isso aqui é uma ração nova, que era o tolce, e esse aqui é um agranel que tinha lá na agropecuária, esse aqui é um da sopra, esse aqui de cima, acho que era menos de 4 reais o quilo, aí é os quilos que a gente está dando aí para os bichinhos, estão crescendo rápido, parece que quanto menor, mais esperto eles são, são terríveis, é isso aí, aqueles primeiros já estão grandão, estão com dois meses e pouco, olha só, tudo aqui na fazenda, quem chocou, foi aquela galinha, deixa eu ver se ela está aqui, eu acho que foi essa galinha aqui que chocou ela, esses pintos ali, e já está aí botando de novo, ali já tem outras, as próximas chocadeiras aí se encaminhando, mas daqui a uns dias elas vão ficar em isolamento aqui, nessa gaiola, e aqui embaixo, para dar mais um lote de pintinho aí, aqui para unir, para unir as duas peças aqui, para utilizar o do colo de PVC aqui ó, para unir essas duas farce daqui, assim. Vamos lá. É isso aí, obrigado por assistirem, até o próximo vídeo aí, deixem seu like e se inscrevam no canal.